O Simples Assim está falando agora sobre um assunto, ou começa a falar agora sobre um assunto que foi solicitado por uma das nossas telespectadoras, a dona Evangelina, que mora em Bauru e que assiste o nosso programa no canal de TV lá. Isso é muito legal saber que o pessoal entra em contato com a gente. Dona Evangelina disse que quer saber mais sobre desbiose intestinal. Bora lá saber o que é isso? A gente, lógico, leva esse tipo de assunto para o especialista. O doutor Durval Ribas Filho, que é presidente da BRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia. Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre uma alegria ter aqui no Simples Assim, porque as suas entrevistas sempre causam muita repercussão, doutor Durval. E aí a gente traz esse assunto da dona Evangelina para que o doutor Durval possa também ajudar e nos esclarecer para ela. Ok, ok. Vamos, então, falar para ela, para a dona Evangelina e para todos os nossos telespectadores. Desbiose intestinal. Na verdade, é até um termo mais recente, talvez nos últimos três, cinco anos, é que se comenta tanto sobre a desbiose intestinal. Mas é interessante porque o grande Hipócrates, né, que sempre falou, faça do seu alimento o seu medicamento, ele também falou, olha só, Hipócrates viveu há 2.500 anos, né, 500 anos praticamente antes de Cristo. E ele dizia, a grande maioria das doenças começa no intestino. Porque o nosso intestino é onde nós temos uma grande quantidade, a maior quantidade de bactérias, de micro-organismos que convivem ali, que são os micro-organismos do bem, entre aspas, e do mal, as bactérias do bem e do mal. E quando ocorre um desequilíbrio, uma desordem, um desequilíbrio da microbiota intestinal, ou seja, desses trilhões de bactérias que nós temos no nosso organismo, esse desequilíbrio nós chamamos de desbiose intestinal. Então, a desbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio da flora intestinal normal e que é causada por N, N fatores, mas lógico, claro, evidente, principalmente pelos alimentos. Mas, Gislaine, é importante que a gente saiba que muitos medicamentos, e aí sim, eu não sei qual a idade dessa senhora, mas pessoas que fazem uso de vários e vários medicamentos por dia, e você sabe, é muito comum nos pacientes idosos, também favorece a causar desbiose intestinal, não é só a alimentação. Lógico que pacientes que também têm intolerância à lactose, que têm intolerância ao glúten, também têm uma certa anormalidade na microbiota intestinal. Mas eu digo isso porque, às vezes, passa desapercebido, principalmente pelos pacientes idosos, de que não só a alimentação, mas eles também fazem uso de muitos medicamentos, né, e que causam desbiose, né, Gislaine? Eu acho que pode ser isso, talvez, a dona Virgilina depois vai assistir essa entrevista, ela me contou que tem 73 anos, a gente conversou bastante por telefone, ela contou que tem 73 anos e tem pré-diabetes. Foi a sua entrevista, inclusive, aliás, você que está assistindo a gente no Simples Assim pelo canal do YouTube, tem no nosso canal a entrevista que o doutor Duval fala sobre pré-diabetes também. Então, é importante estar sempre informado, e ela dizia isso. Então, provavelmente, o caso de dona Evangelista, provavelmente pode ser a questão medicamentosa, mas também pode ser a questão de alimentação. Vamos lá, doutor Duval, que tipo de alimento, ou quais tipos de alimentos podem provocar a desbiose? Então, Gislaine, o que poderia, de alguma maneira, através da alimentação, da nutrição, contribuir negativamente para o processo de desbiose intestinal? Um dos alimentos são os alimentos gordurosos, com gordura saturada, que é aquela que, em temperatura ambiente, é semissólida e desbranquiçada. Exemplos embutidos, o beco, a mortadela, a salsicha, aquela gordurinha que tem na picanha. Pois bem, os estudos mostraram que essa gordura, ela libera uma substância que chama LPS, lipopolisacarídeos, que são substâncias que agem negativamente, provocando desequilíbrio, provocando uma desbiose intestinal. Então, para aqueles que estão aí nos assistindo, cuidado com os alimentos gordurosos. Não é que é proibido, é proibido proibir. Pode, mas não em excesso. Concomitante, as pessoas que ingerem açúcar em excesso, os carboidratos refinados, também tem que ter muito cuidado. Mas não é um dia, é quando você faz isso com uma certa rotina. Você provoca um crescimento maior das bactérias do mal e um crescimento menor das bactérias do bem, causa desequilíbrio. Desequilíbrio é desbiose intestinal, desequilíbrio do intestino com relação à sua microbiota intestinal, à sua flora intestinal. Então, gordura e alimentos refinados. Não são recomendáveis, não é, Vizê? E como é que as pessoas percebem que elas estão com esse desequilíbrio? Quais sintomas são aparentes? Muitas vezes as pessoas acham que estão com quadro de diarreia porque comeu algum alimento qualquer e contaminado. E, na verdade, foi por causa da desbiose. Às vezes tem até cólica, tem prisão de ventre, tem pessoas que têm náusas e até vômito. E, de repente, isso com uma certa frequência. E aquele desconforto gás, aquele empachamento. Então, muita formação de gases. Portanto, pessoas que estão tendo esses sintomas, e aí, como comentamos anteriormente, se for um idoso que faz uso de vários medicamentos, cuidado, você pode estar tendo desbiose intestinal e não custa fazer uma avaliação e, certamente, você vai ser medicado. Com o quê? A maioria das vezes, né, Gislaine, a gente usa os chamados probióticos, que são as bactérias do bem. Probióticos são as bactérias do bem. E aí, no caso, ela pode ingerir através de iogurtes, de outros tipos de alimentos probióticos. Iogurtes, perfilho. Exatamente, é. São alimentos. Aquele leitezinho que tem os tais lactobacilos vivos. Isso, exatamente. As bifidobactérias, lactobacilos vivos, na verdade, são bactérias que a pessoa está ingerindo, que são as bactérias do bem, que vão nos proteger para que não ocorra, então, esse processo de desbiose intestinal. Eu acho, né, Gislaine, que as pessoas que estão nos assistindo, se tiver alguma sintomatologia semelhante, seria muito importante procurar uma avaliação com um médico especialista, ou com um nutrólogo, com gastroenterologista, para que, eventualmente, possa fazer esse tratamento, que é muito importante para a saúde. Bom, então, se esse é o tratamento, doutor Duval, também pode ser o preventivo? A gente pode prevenir a desbiose fazendo uso desse tipo de alimento probiótico ou a outras formas de prevenção? Não, excelente essa sua colocação. Ou seja, a prevenção, né, Gislaine? É exatamente isso. A prevenção é a base. Porque se você previne, você não vai desenvolver desbiose intestinal. A sua flora bacteriana, a sua flora intestinal, a quantidade de bactérias do bem vão estar sempre presentes. E aí entram muitas fibras, muitas frutas, muitas verduras e legumes, osso, iogurte, kefir, enfim, são esses alimentos diminuindo a ingesta de carboidratos refinados, diminuindo a ingesta de gordura, principalmente saturada. São esse tipo de alimentação que vai favorecer para que você não desenvolva desbiose intestinal. Então, a prevenção seria, logicamente, o ideal, sem sombra de dúvida. E acho, sim, que as pessoas que eventualmente estão aí nos ouvidos e que tem, que está fazendo uso de vários medicamentos concomitante, ou porque tem diabetes, ou porque tem outras doenças correlatas, certamente tem que estar muito, muito atentos a esses sintomas gastrointestinais. Porque exatamente esses sintomas estão dizendo. o seu intestino está dizendo para você, olha, você está com desequilíbrio da flora intestinal, vamos tratar. Acho que é importante isso, viu? Uma última questão, então, doutor Duval, com relação a pessoas que, o doutor está falando da medicação, né? Nós temos o péssimo costume de nos automedicarmos. Então, às vezes, a gente ingere medicamento que pode ter interação com outro que a gente tenha tomado, ou, às vezes, ingere sem necessidade. Eu queria, só rapidinho, o doutor vai responder para a gente, porque o tempo está acabando. seria medicação, bebida alcoólica e o fumo tem a ver com a desviose também ou não? Não, medicação, sim, sem sombra de dúvida, a grande maioria, sim, interfere, principalmente, quando são polimedicamentos. A bebida alcoólica, alguns estudos mostram que o vinho não teria essa interferência, portanto, não teria problemas efetivos, a não ser, logicamente, se for em excesso vinho tinto. E com relação a outra que você... Cigarro, fumo. Cigarro, tabagismo, esse contribui, sim, ele, de certa forma, causa um processo oxidativo, ele desbalança o processo fermentativo, favorecendo para que as bactérias do mal predomine sobre as bactérias do bem. Portanto, sem dúvida alguma que o tabagismo interfere negativamente na desbiose intestinal. Mais uma vez, doutor Duval, a gente percebe que não é nada diferente daquilo tudo que a gente sempre fala aqui no programa, especialmente nas suas participações. O indivíduo que tem uma alimentação balanceada, saudável, que tem práticas de vida saudáveis, como não fumar e não beber em excesso, por exemplo, esse indivíduo, claro, ele tem qualidade de vida, ele tem mais saúde. Ah, com certeza. Existem três grandes estudos, são muitos estudos, mas tem um que chama reio, o outro chama cênica, e esses estudos mostraram uma coisa fantástica, que uma alimentação relativamente balanceada com um pouco de atividade física, um pouco, e o não tabagismo reduz em 80% doenças crônico-degenerativas. Olha que coisa impressionante. Esses três mega estudos que a gente chama, eles compilaram vários e vários estudos mundiais e mostrou, se você tiver uma alimentação mais ou menos balanceada, nada proibido, mais ou menos, se você tiver atividade física regular três a cinco vezes por semana, não é se matar na academia, fazer uma hora de atividade, não é isso, é pouco. E não fumar, e não fumar, menos de 80% de todas as doenças, você terá 80% de prevenção de doenças crônicas degenerativas. Então, eu acho esse programa, né, Gislaine, que a gente já faz juntos aqui há muito tempo, eu acho que serve de esclarecimento, de orientação para as pessoas que estão nos assistindo, e eu fico até contente, como essa senhora, por exemplo, de Bauru, que, por ter diabetes, enfim, ela, de alguma forma, o nosso programa serviu para que tivesse uma orientação, e certamente ela vai ter um monitoramento médico e prevenir complicações e comorbidades associadas, não é mesmo, Gislaine? Com certeza. Doutor Duval, mais uma vez, obrigada por ter estado conosco e nos ajudado a responder as questões dos telespectadores. Um grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado a você e a todos que nos assistem. Tchau. Tchau.